Fala gente mania, gostaria com vocês? Espero que sim, né? Tudo bem? Vamos gravar um vídeo de um Ace Adreno F15 Tá? O que é legal? Ele... O que acontece? Ele... Se você se espetar aqui... Se você se espetar ligar ele, apaga o LED da bateria e volta É, mas eu não ligo, apaga o LED da bateria e volta Tá? E as vezes não volta mais o LED da bateria Tá? Isso pode ser curto, tá? Mas não no primário, não no B+, Pode ser uma LED de 3V, 5V A gente vai analisar e ver se é isso mesmo que eu estou falando Vamos ver se... Se... Procede que eu falo ou não, né? Mas a gente se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho Que quiser mandar a máquina pra gente O link na descrição do vídeo aí, tá? E virem mesmo no canal, se for possível também Se eu ajudar um amigo aqui, ok? Então tem um Ace Adreno F15 A315, A515 E qualquer série de Ace aí Ou qualquer outro notebook E venha pra gente Que eu acho que ele é possível Pra reparar pra vocês, ok? Então... É isso, né? Vamos ver se consigo reparar essa máquina aqui É uma coisa até um pouco diferente, né? Então... Eu fico até um pouco mais animado de pegar de efeito assim também Então... Vem comigo aí, vamos ver se a gente vai reparar essa máquina Então, gente, vamos lá, né? Eu já abri a máquina, a tampa, pra mostrar pra vocês, tá? Já me adiantei aqui, que eu tô um pouco horrido, né? Aqui, tá vendo aqui essa luz aqui, ó? A luz da bateria ligada? Né? Beleza, né? A luz que tá tentando carregar... Tá carregando a bateria, certo? Esse fio não passa por aqui, tá? Mas colaram aqui, ó... Então eu nem vou mexer nesse fio Vou só desparacusar isso aqui, né? É... Pra conseguir tirar a placa Mas nem vou mexer em fio pra não soltar, né? Não sei o que fizeram ali Né? Mas fizeram merda Né? Algum bárbaro passou aqui Com certeza, né? Mas beleza Olha só Olha... Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Tem uma luz aqui, ó... Vou apertar o botão do Power, ó... Apiscou... Apagou... Piscou... Apagou... Ou seja... Alguma tensão foi cortada Na hora que eu apertei o botão do Power Alguma tensão foi cortada, ok? Se eu apertar de novo, a gente volta, ó... Ó... Vai voltar? Não vai voltar, ó... Tem algum erro aqui, ok? Então vamos descobrir que erro é isso Ó... Ficou aceso de novo Aperta aqui Vai apagar de novo, tá? Vamos descobrir que erro é isso Deixa eu preparar um montinho Vou mostrar aqui pra vocês Que mais ou menos tá acontecendo Nessa máquina Vamos lá Vamos medir, tá? Essa gumbina aqui é de 5V Ela é presente Sempre essa gumbina aqui, ó... 5V, tá vendo? Quando aperta o botão do Power Vou apertar aqui agora É que vocês não tão vendo minha mão Minha mão tá aqui, ó... Vou apertar aqui agora O botão de... De ligar Olha o que acontece Tô no Power aí agora Ó... Tensão caiu pra zero Tá vendo aqui? Alguma... Alguma... Tem algum curto, alguma coisa assim Que tá derrubando a tensão E provavelmente é no secundário, tá? Descer no transferidor Que ele tá com problema De tensão derrubando a linha de 5V Ao meu ver Eu vou tirar essa placa do lugar E vamos ver se dá pra reparar ela Né? Então é isso Então gente Vamos lá Eu falei pra vocês Que tinha Alguma falha No circuito de transferência De 5V Ou algum secundário em curto Não tem nada em curto no secundário Ok? O que que temos aqui? Tá? Eu pedi logo aqui, ó... Foi logo de cara aqui, ó... Aqui no transferidor De 5V E 3V É esse cara aqui O Q1, tá? Só que não tem curto nele Em hipótese nenhuma Não tem nada Não tem curto na linha, tá? Não tem curto na linha Nenhuma de 305V E nenhuma bobina dessa aqui Tem curto também, tá? Menos mal Então, aí Pensa assim Pô, aí Que que é então Que a máquina não tá querendo ligar? Né? Aqui funciona assim Primeiro o 5V Ele é sempre presente Quando se espeta a fonte O 5V aparece Quando aperta o botão de Power O 3V aparece Tá? E Tava derrubando o 5V, né? O que acontece aqui? Também nesse fio aqui Esse aqui eu fiz pra virar O botão de Power Em vez de colocar no teclado Eu coloquei em outro lugar Tá? Beleza Aqui tem também a extensão Daqui do botão de Power O que acontece? Na hora que eu aperto o 5V O 3V aparece E some muito rápido E acaba derrubando o 5V O PWM de proteção Porque o 5V é usado em um PWM só Tá? E quando você liga o 3V Aparece esse aqui, ó Com um celoscópio, ó Você viu essa linha aí? É uma linha Ela sobe, sobe, sobe Aí dá um erro aí e cai Tá vendo? E só que não tem curto Na linha de 3V Então Tudo indica Esse cara aqui tá ruim, ó A capacidade de filtragem Tá com problema E aí sobe a tensão E não consegue manter E derruba E desarma a fonte Tá? Eu feitei esse cara aqui, ó É... 226,3V Tá? Eu vou trocar ele E acredito que vai funcionar E acredito que vai resolver o problema Tá? Eu vou fazer isso aqui agora E vamos ver se o problema vai ser resolvido Vou botar até um cabo só de tanto Toda vez desse cara aqui Né? Que é até melhor Então eu falei isso agora E já volto com o resultado aí Vamos ver se a máquina vai funcionar Ou se eu vou quebrar a cara Gente, vamos testar aqui agora, ó Já troquei Como vocês podem ver aqui, ó Tem um tanto ali Tá? Com essa certeza que vocês voltem Vamos ligar aqui a máquina E ver se vai funcionar, né? Eu acho que vai, né? Não tem porque não funcionar Já rodou o cooler Vocês podem ver o cooler rodando A máquina processando, né? Vamos ver se já falei o barulho da alegria Do dinheiro, né? Tá piscando vermelho aqui, ó Quer ver? Eu não tô vendo o vermelhinho piscar, né? Agora tá Aqui, ó Vamos ver se Vai ficar azul, né? Só que acho que vai ligar Desligar várias vezes, tá? A cabeça então Você mostra também essa máquina Ó Vamos ver se Vai ficar o azulzinho da alegria, né? Opa Já apitou Já tá piscando azul A máquina reparada com sucesso, tá? Foi até simples, tá? Foi até simples Funcionou perfeito Agora eu vou testar tudo na carcaça E ver se ficou perfeito Eu acredito que sim Não tem porque não ficar, né? Vamos testar aqui, ó Vou ligar aqui agora, ó Fiquei O cooler já rodou Né? Tô ligado aqui Valeu senhorita Até amanhã Não é Tá aqui, ó Funcionando a máquina Perfeita Tá? Então é isso aí Mais uma máquina reparada Feliz note, né? Fiquei até um upgrade, né? Botei um capítulo bem melhor A meu ver Né? Então tá aí A máquina tá funcionando E... Vou botar um HD e finalizar o vídeo pra vocês aí A gente tá aí o galão de novela falando Tirar o som aqui, né? Máquina reparada, tá? Só que tá com probleminha O teclado dela tá ruim Falhando tecla O som de tecla tá falhando Típico de A315 Essas máquinas assim Ainda mais se a 57 é uma geração De oitava, a 7 é muito defeito de teclado Tá? Então eu tenho outra caixa de teclado Mas o teclado eu não tenho aqui Então eu não vou trocar agora Vou encomendar Mas o defeito principal foi resolvido Que é o que interessa, né? Então é isso A máquina está funcionando direitinho E mais uma máquina reparada Pra Elite Note, tá? Então é isso aí Mais uma pra conta Gente, espero que vocês tenham gostado No vídeo do O I715, né? Defeito com um capacitorzinho Ali em 3V Estava com o capacitor de filtragem Estava com problema Não fazia a máquina partir, né? Na verdade Tentava dar o start Mas não conseguia Desligava Trai proteção, né? Foi trocado Foi resolvido com sucesso Esse barulho aí É o barulho do forno Infrared Vai refoldagem de placa É raríssimo uso ele, tá? Isso aí Último, último caso Não tem mais o que fazer Aí eu penso assim Ah, vou refoldar a placa O que que vai dar? Mas nem todas faço isso não Isso aí é uma em um milhão que eu faço, né? Às vezes dá sorte Às vezes não Mas É raro usar Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixa o like e ative o sininho Se quiser mandar a máquina pra gente Link na descrição do vídeo aí, ok? E se você gosta do meu trabalho Vira membro do canal Que você não vai se arrepender, tá? Não basta no incentivo Te bota no Google No Telegram Um abraço Fui Tchau